Olá pessoal, seja bem-vindo no canal. Rogério, natureza e cidade. E vou estar mostrando para vocês. Eu costumo pescar, né pessoal? Onde eu costumo pescar aí. E o acesso, vou mostrar para vocês. Estou aqui em Palilheiros, bem conhecido aqui no Como Chá de Santamaro. Aí eu vou estar mostrando para vocês o acesso aí. E estou indo lá na represa pescar lá. Vou até as tarrafas, pessoal. E mostrar, fazer uns vídeos lá. Mostrando para vocês como é que é a represa. Já fiz vídeo também aqui. Aqui e ali é para quem vem do Chá de Santamaro. Entendeu? Já fiz vídeo aqui também mostrando. Mas eu vou mostrar para vocês lá. Fazer alguns vídeos mostrando para vocês. O pé de cambuci. Uma pescaria também, entendeu? Aí eu vou estar mostrando para vocês. Esse aqui é o acesso aí que eu estou mostrando para vocês. E aí? É isso aí. Companha no canal aí, pessoal. E se inscreva no canal aí para a gente estar. Aí isso aqui, ó. É uma rua. Praticamente não passa muito carro. É uma rua que fizeram aí para manutenção das bombas da Sabesp aí. E aí, como lá é represa, né? Então eu estou indo lá fazer pescar e mostrar para vocês aí no canal. Então, como eu dizia, se inscreva no canal para fortalecer, pessoal. E para a gente estar buscando mais conteúdo aí para vocês. E que seja interessante aí para nós. E quanto mais pessoas inscritas aí, mais a gente procura mais conteúdo aí para estar fazendo aí. Para vocês aí. E vocês procurarem saber, conhecer os lugares aí através do meu canal aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.